Por que a cara de palhaço? Por que a cara de palhaço? Porque nós todos somos palhaços desse político lá, sabia? Nós é o visitante, hoje é o circo. Obrigado. Por que a cara de palhaço? O povo unido jamais será vencido. 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 Por que a cara de palhaço? Por que a cara de palhaço? Porque nós todos somos palhaços desse político lá, sabia? Nós é um visitante, é um circo. Obrigado. Obrigado. Eu sou da cidade de Curitibanos, Santa Catarina. Estou indo para Recife, cheguei aqui terça-feira, era 11h30 da manhã. Lá embaixo, Lau. Eu não vou falar muito, porque eu sou meio emotivo. Eu também. E daí vou chorar na frente de vocês, que nem diz o mineiro. Não tem problema, Lau. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Em meu nome, e em nome de todos esses caminhoneiros que estão aqui. Muito obrigado, pessoal de Patrocínio Minas Gerais. Nada, nem cigarro para quem fuma faltou. Muito obrigado. 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 Obrigado.